Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui pro canal Me diz aí como é que vocês estão, espero que cada um de vocês esteja bem Por aqui estamos levando e olha minha cara gente, olha aí como tá essas espinhas Tô usando a pomada, mas como eu só tenho uma semana usando Eu acredito que vai melhorar bastante Teve algumas amiguinhas que deixou falando que é muito bom usar a pasta de dente Que a filha dela tinha e sumiu tudo né Eu também vou estar usando durante o dia pra ver se resolve né E vim aqui começar o vídeo gente também pra poder falar pra vocês A minha cota da Mui Fábrica, cada embaixador tinha uma cota né E a minha já ultrapassou, então por enquanto eu não vou poder estar deixando o link aqui na descrição Pra novas pessoas querem ser embaixadora né Quem sabe mais pra frente ele abra outra cota e mande pra mim Pra eu estar disponibilizando aqui alguns links né Mas por enquanto quem tá tá, quem for novo e querer entrar não vai poder mais entrar Por isso que eu tirei o link aí no vídeo anterior já Porque teve muitas amiguinhas me chamando lá no Instagram Dizendo a linha eu não tô conseguindo E teve outras pessoas que conseguiram também E tá faturando algum dinheirinho né gente É pouco mas ajuda bastante Então por isso que eu não vou estar deixando o link aqui né Mas vai chegar alguns produtinhos aqui Que vai ser bem útil pra minha, pro meu canal né Logo logo quando chegar eu vou estar mostrando pra vocês Tô muito feliz com o que a Mui Fábrica tá mandando aqui pra gente né E logo logo gente eu vou estar mostrando E é, vou estar gravando agora um pouquinho da minha rotina gente Vou fazer um pouquinho aqui de coisa Vocês viram aí que no vídeo anterior meu gás foi embora E teve muitas amiguinhas que se identificou Teve amiguinhas dizendo que já ficou um mês Que cozinhou de lenha Teve outra que falou que ficou uma semana né E isso acontece gente Na maioria das vezes né Na casa de muitas pessoas né É normal então como eu tava gravando meu vídeo E isso aconteceu Foi algo que eu queria mostrar Pra poder, pra poder ser um vídeo normal mesmo E é isso gente Espero que vocês gostem do vídeo Não se esqueça gente de deixar o like que é muito importante tá bom É através do like que o Youtube vê Que meu conteúdo é bom Que as pessoas gostou Aí ele recomenda pra outras pessoas Por isso que eu peço pra vocês Quando vocês entrarem e assistiu Deixa logo o like Eu também tinha essa mania também Não vou mentir Eu assisti o vídeo das meninas que eu gostava E esqueci de deixar o like Só que aí que eu vim ver Que o like faz toda a diferença Então todas as... Like? Eu falo o que? Então todas as pessoas que eu acompanho E gosto E gosto do vídeo Eu sempre tô deixando o like E é isso gente Espero que vocês gostem Deixa a sugestão aqui de vídeo Pra eu tá gravando um vídeo diferente Teve pessoas falando aí Que gostou da participação minha De Milha aí gravando junto Talvez eu vou gravar uma receitinha Gente Eu e Milha na cozinha Vai ficar bem legal né Tô pensando também De fazer uma live aí Também que é bom Que vocês também gostaram E é isso gente Fica aí com o vídeo Espero que vocês gostem Tchau 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 Sábado por aqui gente Já tá noite aqui ó Milha chegou do curso Gente E já tem um tempinho já E aí ela trouxe a carajé Que eu mandei ela trazer Passar na... Quando chegou Chegou bem quentinha Só que aí Eu... A gente tinha algumas coisas Pra fazer E o maridão A gente teve que subir Pra poder estender Vou pra lá em cima E aí eu guardei no micro-ondas Mas não deve estar quente Do jeito que chegou né Deve estar morna Mas a carajé Ou fria Ou quente Dá no mesmo A gente gosta E aí montei ali Uma mesinha rapidinho Assim pra gente fazer Nosso lanche né É lanche E janta né Porque eu comprei Aquela carajé da grande De um quilo Bem grande mesmo E aí comprei Um refrigerantezinho Nunca mais Eu comi a carajé E tá quentinha a milha Nunca mais gente Eu comi a carajé Vocês acreditam Já tem um tempo Acho que tem mais de meses Porque foi o tempo Que milha ficou de férias Do curso né E agora que voltou E eu mandei Ela trazer o carajé Então já tem mais ou menos Quase um mês e pouco Sem comer a carajé Hoje eu disse Sabe de uma Hoje vamos comer a carajé E aí comprou Um refrigerantezinho Que é um final de semana né Nem final de semana A gente tá tomando Uma refrigerante E aí Vamos abrir uma exceção Hoje aqui Pra poder tomar Um refrigerantezinho E vou cortar ali o acarajé Montei uma mesa ali Pra gente O maridão hoje Tá em casa Que bom Porque aí Dá pra todo mundo comer Ele tá ali cuidando De Luquinhas Que Luquinhas Tá fazendo o número 2 Aí como o Luquinha Agora tá jantando Aí tá com Aquele dificuldade De fazer E aí ele tá ali Fazendo massagem Na barriguinha de Luquinhas E é isso gente Vou mostrar aqui pra vocês Porque tem muitas amiguinhas Que me acompanham aqui Que não são daqui da Bahia E que nunca experimentou acarajé Então eu vou mostrar ali O acarajé aqui baiano Aqui de Cajazeiras Apesar que eu tenho Até massa de acarajé Aqui que a avó de milho Me deu Já tem tempo Mas eu congelei Qualquer dia desse aí Eu vou fazer de novo O acarajé Eu vou gravar aqui Porque eu sei Que tem muitas amiguinhas Aqui nova E aí vai ser bom Eu gravar outra receitinha De como fazer o acarajé Da Bahia E é isso gente Vamos fazer nosso lanche aqui Mas antes disso Eu vou mostrar aqui pra vocês Aqui é o acarajé Olha pra isso Ela quando tá quente Ela é bem crocante É gostosa Ela As pessoas falam Que é acarajé grande Que é acarajé de um quilo Mas aqui não é de um quilo não Né amiga? Não Essa é acarajé da grande Da grande lá É maior que a tradicional Tá vendo? Olha o tamanho dela O tamanho do palmo da mão E aí eu vou cortar aqui É o que é melhor É melhor mesmo É bem grande essa Ela quente É uma delícia Eu gosto muito E aí Tem alguém que não seja Daqui de Salvador E da Bahia Que já comeu acarajé? Deixa aí nos comentários Gente Se vocês gostaram Do acarajé Quem já provou Quem já provou Ou vocês já provaram acarajé? Deixa aí nos comentários Vocês preferem acarajé Ou abará? Provar abará também Quem é daqui de Salvador? Prefere acarajé ou abará? Isso Que já conhece Né amiga? É Que já conhece Que o gosto do Do baiano é apurado Pois é Não é? Não é todo mundo que gosta de acarajé E aguenta comer com pimenta não Ah é Porque eu vejo a maioria dos gringos Vindo comer Né? É Quando tomam um pouquinho Arde Ou então Se caga né Por causa do Do azeite Pelo amor de Deus Vamos pegar outro aqui E o bom é que vem todo embrujadinho É Tá assim porque demorou Não sei Ou eu botei no micro-ondas Como assim por mim Não sei Como assim Mas é ou quando vamos алог Já montei aqui, pessoal, uma mesinha. Olha que maravilha de acarajé. Tá fria, mas tá bem gostosinha. É o que tem pra hoje. Deixei até uma inteira aqui pra vocês terem a noção do tamanho. Montei aqui uma mesinha. Luquinha já tá aqui, ó, se preparando já. Bora, João? Minha life was great, till you added colors. Like the moon is the sun, we don't care about the others. You set my world on fire. You're my heart's desire. I just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. You sell me or stay, or take me away. I want you for myself every single day. You set my world on fire. You set my world on fire. I just want you, I just need you, I don't know. Arrumei aqui, gente, minha cama. Fiz uma cama posta aqui pra começo de semana. É sempre bom, né, a gente trocar a roupa de cama, dar uma limpadinha no nosso quarto. E aí, eu só fiz mesmo trocar a roupa de cama hoje e vou passar agora o aspirador no chão. Porque a casa tá limpa, que o maridão limpou ontem. E aí, eu só fiz só mesmo trocar aqui a roupa de cama, como vocês viram. Nunca mais tinha usado essa roupa de cama aqui, ó. Ela é muito fresquinha, mas ela é um tecido, gente, que bagunça muito. Eu comprei ela lá na Shein, já tem um bom tempo já. E nunca mais tinha usado esse joguinho aqui, ó. Eu também comprei as almofadas e vende duas almofadas de duas vinho e duas branquinhas e duas fronhas. E aí, eu coloquei hoje aqui nele. O negócio é que ele faz muita zoada, assim, quando a pessoa deita. Faz uma zoada assim, ó, que ele não é totalmente algodão. É um tecido estranho, mas eu gosto de usar ele, que fica bem bonito na cama. E aí, eu montei uma caminha aqui, do jeitinho que eu sei fazer, do jeitinho simples mesmo. E é isso, gente. Agora, vamos pra outra etapa, né, da casa, né. Vamos agora fazer um almoço ali. Preciso fazer feijão pra poder deixar. Esses dias, a gente... Eu cozinho feijão em três dias, porque eu não gosto também de cozinhar muito feijão pra não ficar muito congelado um bastante tempo. Então, eu cozinho um quilo de feijão. Menos de um quilo de feijão dura três dias aqui em casa. E aí, esses dias, como não tinha verdura aqui em casa, João tava comendo sem verdura. Então, o João sempre tem que comer alguma verdura por causa da dieta que ele tá fazendo, né. E aí, eu vou botar umas verduras que eu tenho ali pra ele. Dentro do feijão, que fica muito bom. Fica gostoso, né, gente. Vocês gostam de feijão com verdura dentro. Às vezes, é bom ter um quiabo. Aí, em casa aqui, não tem quiabo. Mas tem repolho, tem batata, tem chuchu. E batatinha. Então, eu vou colocar o que eu tenho aqui. Porque final do mês é assim, né, gente. Quando chega final do mês, tudo termina. E aí, vocês viram aí que no vídeo anterior, A gente passou por um perrengue aí, mas durou... Foi um dia só, que foi sem gás também. Por isso que é bom a gente ter, gente, comida... Como é que eu quero dizer assim? Comida um pouquinho congelada. Arroz, fazer sempre a mais. Feijão, macarrão. Porque aí, só é na hora esquentando no micro-onda. Muita gente se identificou. É isso mesmo. A gente teve amiguinha que falou que já ficou uma semana. Teve outra amiguinha também que falou que já ficou um mês, Se cozinhando de lenha, alguma coisa assim, né. E aqui, a gente só ficou 24 horas, graças a Deus. Mas, pelo menos, não incomodamos ninguém. E é isso, né, gente. Bora aí para o nosso trabalho. Vou agora, pessoal, separar aqui o feijão para a semana aqui. Porque eu fiz a comidinha de luquinhas. Já separei ali também. Vou aproveitar agora que tem... Sobrou algumas cenouras. E eu vou estar fazendo um bolo de cenoura aqui. Que é o bolo que eu sei fazer. E já que sobrou, que o maridão comprou a mais para poder fazer a comidinha de luquinhas. Vou fazer um bolinho de cenoura com a cobertura de chocolate. E vou mostrar aqui para vocês como é que eu faço. Meu bolo é simples, rápido. Daquele que faz tudo no liquidificador. E dá super certo. E fica fofinho, viu. É o único bolo que eu consigo fazer até agora. Mas, com fé em Deus, eu vou conseguir fazer outro tipo de bolo bem fofinho aqui. Música Música I wonder what's that I I I I've got him on my mind But he doesn't know My name and I'm running out of time I wish he felt the same And I'm acting stupid like every day Don't know what to do Or what I should see Cause I I've got him on my mind But he doesn't know my name What's it like To always end when he tells you That you're all you want Then it's midnight Oh I'm thinking about him Oh I've got him on my mind I've got him on my mind Pessoal gente do céu Quem é que está aguentando esse calor Meu Deus está à noite aqui Já são quase oito horas E pense no calor que está aqui Toda hora estamos tomando banho Para combater Quem disse o ventilador O maridão limpou os três ventiladores O maridão limpou os três ventiladores hoje Daqui de casa E mesmo assim o ar do ventilador está saindo quente Na sua cidade também está assim desse jeito Porque aqui está um só Uma quintura para cada ser humano Eu vou mostrar aqui para vocês Uma fruta Minha sogra também veio do interior Trouxe aqui uma fruta Que eu vou mostrar para vocês Porque mesmo eu morando lá na ilha Já morei bastante tempo lá na ilha Vocês acreditam que até minha mãe provou E disse que não conhece essa fruta Vou vir aqui para mostrar para vocês Para ver se em alguma cidade Vocês conhecem essa fruta Já experimentaram Você está sem brusa Lara Lara está pedindo para gravar ela Fala Lara Essa é pitanga É pitanga? Ah, entendi gente Tem uma fruta aqui Que a avó dela disse A mãe de pequeno Disse que é pitomba Mas eu não ia falar o nome Que era para ver Se vocês deixavam aí nos comentários Se vocês já experimentaram Já chuparam E como é que se chama essa fruta Na sua cidade Para ver se sabe mesmo Para ver se sabe Mas mesmo assim Deixa aí nos comentários Que eu vou mostrar para vocês Eu nunca chupei dessa fruta Tinha bastante fruta Tem essa frutinha aqui Vamos ver Quem é que vai deixar esse nome Vocês acreditam Que eu já fui no Google Pesquisar o nome Só que eu quero que vocês Para ver se vocês conhecem essa fruta Olha para isso Ela é toda assim desse jeito Bem amarelinha Está vendo? Pense em uma fruta docinha Eu vou furar aqui Para vocês verem Aqui gente Ela é desse jeito Ela é um mel Que fruta é essa? Ela é um mel Não venha para cá dizer Que é ciriguela não Que não é Parece mas não é Olha para isso Eu não sei o nome disso aqui E é docinha Está vendo? Pode pegar lá E essa daqui gente Estava cheia Só que Jamilha chupou quase tudo Jamilha é dessa Estava cheia Porque minha sogra Não trouxe aqui não Isso aqui veio cheia gente Olha isso aqui Quem é que conhece Essa fruta gente Parece que vem assim Parece até uma batata Batatinha Mas não é Espera aí que eu vou morder aqui Para vocês verem Espera aí gente Que a Miri disse Que não precisa morder Que ela mesmo morde Morda Tutorial gente É muito simples Fazer floc Aí quando fazer isso abre Porque é ela gente Olha como é a frutinha Que linda Bota aqui Tem uma fruta dessa vermelha Que parece com essa daqui Vermelha Mas não é Olha gente Parece que é parente Olha para aqui Gente Essa aqui é uma delícia Ela vem um caroço dentro Chega da água na boca Mas olha para aqui Jamilha comeu isso aqui tudo Ela é doce E com azedinho Gente Quem já chupou Me diz aí Pelo amor de Deus Gente Olha para lá Não resisti Dente de troca e troca Está toda hora Não resisti É seca Não sei porque é seca Essa menina Porque essa menina Come parecendo um leão E é assim desse jeito gente Você vai chupando ela Ela fica assim Uma delícia gente É azeda Larinha está aqui chupando Não é Larinha Deixa aí nos comentários Viu que eu vou estar olhando Como é o nome dessa fruta Está comidinha aqui De luquinhas Aqui eu botei a sobrinha da carne Que sobrou Gente do céu Aqui a gente não desperdiça nada E a gente guarda tudo nas vasilhas Para não azedar Eu aprendi Depois que eu perdi Uma vasilha de feijão Feijãozinho Para a semana toda Arroz cozido Está vendo Foi por isso que no vídeo anterior Vocês assistiram Que meu gás foi embora A gente ficou 24 horas Mas em compensação Essa comida aqui Está vendo Que na hora do sufoco Ajuda quando a gente faz Uma comida a mais Que na hora Só é pegar e esquentar No micro onda Aqui também tem feijão Para o dia a dia Está vendo Agora é só Pegar aqui e guardar Olha que maravilha Olha Tudo organizadinho Aqui tem três cenouras Cortadas assim Desse jeito Em rodelas Três ovos Um pouquinho de açúcar O açúcar Gente é a gosto Porque eu não gosto De bolo muito doce Porque como eu vou jogar Calda de chocolate Eu gosto do bolo Estar bem com pouco açúcar Por causa da calda de chocolate E aqui tem Duas xícaras De farinha de trigo De 240 ml Não sei Duas xícaras Dessa aqui E Fermento Que eu vou botar Uma tampinha E um quarto de óleo Está vendo Esse tanto aqui Está bom E nosso bolo de cenoura Gente é rapidinho Assim ó Já aproveitei Já untei aqui Atravessa E já passei farinha Vou começar aqui ó Gente pela cenoura Está vendo Vamos bater O líquido primeiro O líquido O líquido O líquido Rir I'm running out of time I wish it feel the same And I'm acting stupid Like every day Don't know what to do Or what I should see Cause I Have got him on my mind Que massa bem bonita, bem amarelinha, olha aqui, vê se eu aguento com isso aqui, olha aqui, olha o suor, tá bom pra ver minha cara brilhando? Que massa bem bonita, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Tô aqui, gente, com minha cara de desânimo, desânimo mesmo, vocês acreditam? Olha aqui como tá minha cara, essa aqui é de dona de casa mesmo, né? Dona de casa é assim mesmo, né? Eu acho que todo mundo que é dona de casa, eu acho que é assim, né? Chegou a hora que... Eu vejo que todo mundo fica maquiada e arrumada, pronta. Pois é, ah, mas eu vi uma vez, uma amiguinha, uma amiguinha não, ela é uma YouTube, e tinha um cara, a gente tava criticando ela, dizendo que a cunhada dela, quem acompanha vai entender, vai saber quem é. Ela disse que a cunhada dela, que é famosa, né? Que é famosa assim no YouTube, grava o vídeo toda arrumada de cabelo solto e tudo, enquanto ela grava o vídeo de qualquer jeito, que era pra ela fazer a mesma coisa que a cunhada dela faz, toda maquiada e gravar. E ela dizendo que ela mostra a realidade dela. Voltando no meu papo aqui, gente, vocês viram aí que eu fiz o bolo de cenoura, ficou bem bonito, até ir pro forno. Quando saiu do forno, gente, saiu uma negação. E mesmo assim, devoraram. E mesmo assim, mas porque assim, o gosto tava bom, tava tudo bom, mas não deu certo. E vocês veem aí que sempre quando eu faço bolo de cenoura, sai muito gostoso, muito fofinho. E eu vou mostrar aqui pra vocês, que eu esqueci. Acabou que a gente comeu e esquecemos de gravar o resultado, né? Mas eu vou mostrar aqui pra vocês. Aqui, gente, o resultado do bolo. Olha aqui, gente. Ó, disso aqui tudo, peraí, disso aqui tudo, peraí. Ainda tá fazendo relé na minha cara, Jamília. Ah, Jamília, deixa eu te falar o vídeo anterior aí. A minha cara agora sim, poxa. Deixa eu falar aqui, deixa eu falar. Olha aí, boneca. Quem é que não tem uma touca dessa, de cetim? Todo mundo tem uma touca de cetim dessa. Deixa eu te falar. Teve umas amiguinhas que falou assim, que adorou o vídeo da gente, viu? A gente gravando junto. Que a gente tem uma sintonia, brincando, dando risada. Quem amou a parte do bolo. Ah, eu vi. Você viu, foi? Eu vi, tava lendo os comentários no ônibus. Foi, realmente, todo mundo falando isso. Que a gente tem uma sintonia, se era aquilo mesmo. A gente é assim mesmo, né, Jamília? É normal, sim. Até as brincadeiras de pequeno, não é assim também? É. É até mais, né? Que você sai cortando, né? É, o pequeno é palhaçado. É, isso aqui, ó. Receba aí o seu bolo agora. Receba, gente. Na costela. É, na costela? É. Aí, ó. Tá aí o seu bolo agora. Tá parecendo... Esse bolo aqui tá parecendo um bolo de carimã. Carimã versão cenoura. Versão cenoura. Mas olha pra que, gente. Deixa eu te falar aqui uma coisa. Esse bolo tá uma delícia. Ah, bicho. Minha editora quer falar. Incrível que parece que o bolo... Eu não vou poder mentir dessa vez, viu? Assim, não. Pera aí. Eu nunca mento, gente. Eu falo a verdade. O bolo não tá... É, não tá... Fofo. O bolo não tá fofo, não tá bonito. Tá a massa pesada. Tá um bolo feio, entendeu? Tá um bolo com a massa pesada. Mas o sabor dele tá muito bom. E ficou tipo um bolo de cenoura cremoso, sabe como é? Ficou muito bom o bolo ainda, assim. Ficou saboroso. Não foi? Ficou fofinho, assim, como sempre fica, entendeu? Porque o bolo não tá bom. Mas fora isso, tá bom. Não foque muito na minha cara, não. Gente, eu vou focar assim, olha pra lá. Agora, agora. Deixa eu focar na minha cara. Na minha, não. Aqui, gente, ficou só esses dois pedaços. E olha que o maridão tá lá no trabalho, falando assim. Poxa, poxa, eu esqueci de trazer um pedaço de bolo. Que era esse pedaço de bolo aqui que ele ia levar pro trabalho. Aí, ó. Tá gostoso, tá? Porque se tivesse ruim, ninguém comia. Tá muito bom. Tá muito bom. Eu vou deixar pro maridão, gente. Olha pra aqui. Olha pra aqui. O bolo. Saiu uma negação. Mas o sabor, gente, saiu surreal. Mas é meu forno, gente. É pra lá. Vocês não vão ver eu gravando o bolo aí. Bolinho de cenoura não deu certo. Mas o sabor tá maravilhoso. Mas o sabor tá maravilhoso.